Pelo mundo afora, vestida de brilho e flor Muito obrigada, boa tarde, ele não Oi, a gente vai se responder uma ação, Rafael Moreno perdeu a carteira Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não É muita emoção, esse lago da batata tá tomado, esse país tem jeito e as mulheres vão chegar esse Brasil Ele não, mas elas sim E uma salva de palmas agora pra nossa próxima atração Dani Negra e Clariana Dani Negra e Clariana Sejam bem-vindas E elas são maçãs O samba de roda não vai, eu venho pra você O samba tá muito, o momento lá, eu venho pra voo O prazo você, o corpo de você, passava, passou E agora tu está querendo dançar, chegando depois O momento lá, eu venho pra voo O momento lá, eu venho pra voo O momento lá, eu venho pra voo O momento lá, eu venho pra voo